Eu pego na minha viola e canto assim essa vida a correr Eu sei que é pouco e não consola nem cozido a portuguesa a sequer Quem canta sempre se levanta calados é que podemos cair Com um vinho molha se a garganta se a lua nova está pra subir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas, outras tristes de assombrar Do marinheiro morto em terra e luta por melhor vida no mar Da velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar E do trapeiro da avenida mal dormido se pôs a ouvir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Sei de vitórias e derrotas nessa luta que vamos vencer Pois quem trabalha e não se esgota tem seu salário sempre a descer Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir Mas quem mal faz por mal espere O tirano fez janela pra fugir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Mas esse tempo que há de vir não se espera como a noite espera o dia Nasce da força que transpira de braços e pernas em harmonia Já basta tanta desgraça que a gente tem no peito a cair Não é do povo nem da raça Mas do modo como vês o povo Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos onde vi